De 16 de agosto a 10 de setembro tem inovação de matrículas e redimensionamento dos alunos da rede estadual de ensino. Confira! Inicia agora segunda-feira, dia 16 do 8, a confirmação pelas famílias pais e responsáveis para a rematrícula do ano letivo de 2022. Inicia agora dia 16, segunda-feira, e nós vamos seguir esse movimento de renovação, de rematrícula, até o dia 10 do 9 de setembro com essa confirmação dos pais, dos responsáveis, sobre a permanência, a confirmação da permanência dos estudantes nas unidades escolares onde já estão matriculados. Esse processo, ele já é uma rotina na rede estadual de educação, porque esse momento de confirmação da permanência do aluno, que a gente chama de rematrícula, ele já ocorre na rede há alguns anos. A escola vai enviar um formulário para as famílias e eles vão dizer se o estudante permanece naquela unidade. E a partir dessa confirmação, sem necessidade dos pais estarem indo à escola, a própria equipe técnica da escola vai fazer essa confirmação no sistema. 16 de agosto, segunda-feira agora, iniciamos o processo de rematrícula e vai até o dia 10 do mês 9, que é o mês de setembro de 2021.